Estamos hoje aqui na Secretaria de Educação, um evento com o governador Eduardo Leite, a secretária de Educação, a secretária Raquel, e o grande destaque aqui é a presença da FAMURS. Professor Nado, um balanço sobre essa manhã aqui que nós, o programa Tema de Casa, que hoje a gente viu aqui o novo ecossistema da educação, não é isso? Na verdade é uma importante iniciativa do governo do Estado, haja vista a necessidade de repararmos, por exemplo, as estruturas das nossas escolas. Então é uma iniciativa que vem no segundo mandato do governador e que terá o nosso apoio, em virtude, obviamente, de contemplar a educação. Importante dizer que o Alfabetiza-T, que é um dos programas fundamentais, que inclusive vai se tornar lei, uma vez que foi assinada e enviada agora... Que vocês foram protagonistas, né, a FAMURS? Então, exatamente, o Alfabetiza-T tem o acompanhamento de 496 municípios que já assinaram, faltam só, ou seja, a FAMURS está trabalhando exatamente em apoio da educação no nosso Rio Grande. Professor Nado, professor, hoje aqui representando a FAMURS aqui na Secretaria de Educação, um evento com o governador Eduardo Leite, várias autoridades, como o Rafael Calou, podemos dizer que a educação ainda é a grande ferramenta de transformação e faz com que nivele as oportunidades. É também uma régua para nivelar as oportunidades e dar oportunidades iguais para as pessoas de diferentes classes sociais. Não é isso aí, professor? A educação é que nos democratiza, porque ela dá oportunidade de crescimento social, econômico, e nós sabemos que é a partir dela que podemos pensar numa grande nação. Portanto, apoio total sempre a toda e qualquer iniciativa na área da educação, especialmente aquelas que contemplam os nossos professores, as nossas professoras e, claro, os nossos estudantes. Vida longa à educação e vida longa à FAMURS. Sempre. Viva os municípios, viva os nossos prefeitos e prefeitas.